Eu não sou de me entregar É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você eu nunca vi Lá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava malejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou, amorei Tudo tava malejando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou, amorei É que eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora, o que vai ser de mim Será que eu posso confiar No bom medo, mas sei lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você eu nunca vi Lá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompaça Queria só gostar, mas tô amando Queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito um pouco assim Você despertou, amorei Você despertou, amorei Quem mandou você me olhar? Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma ação errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Yeah, 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 yeah Uhul! Ah, moleque! A gente vai buscar ele aí, né? Ah, passei a vida inteira Procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse me agrepender Você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou Que o culpado não fui eu Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou Que o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você Me soltei O que aconteceu comigo Eu não desejo Pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai ser Pedindo pra voltar Sinto muita tarde Fatalmente Terá outra em seu lugar Eita, eita! Aí tem sucesso aí, Ferrui Los Três Amigos Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E ele apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que linda e um beija-flor Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Eu durmo e acordo sorrindo Só de olhar Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Se eu não arriscar agora Depois como eu vou fazer Pra tentar Conquistar seu coração Eu preciso te provar Eu preciso é de verdade O meu olhar Me chamou a atenção Que eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Tô ficando com saudade A hora de ouvir Pensar E ir embora Oh família Oliveira Pra tentar Conquistar seu coração Eu preciso te provar Que o que sinto é de verdade O teu olhar Me chamou a atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Ao pensar E ir embora Só de olhar Nossa gente, eu amo muito essa música Alô Gustavo Lins Nossa Abra também a mesa O meu coração tem medo De sofrer sem teus carinhos Não vou conseguir me acostumar As lembranças do teu beijo Vão ficar aqui comigo Sei que o tempo não pode apagar A saudade ficou no meu peito E só me faz chorar A esperança virou um defeito Do sonho não quero acordar Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou te namorar Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você Eu e você O céu e o mar Se você voltar comigo Nada vai poder nos separar Pra sempre eu vou Te namorar Te levar pro paraíso Te levar pro paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar De sofrer sem teus carinhos Não vou conseguir me acostumar Essa noite eu notei que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa Ligou a TV E eu ouvi Você sussurrando Chorando baixinho Pra não me acordar Se tiver precisando de amigo Pra desabafar Se for alguma coisa comigo Vamos conversar Eu não quero correr do perigo De um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus Se for insegurança Tira do seu coração Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça Se a gente se ama Se a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça Se a gente se ama Se a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que o homem precisa Eu tenho em casa Se toda vez que a gente se olhar Vai ter saudade De que valeu a gente separar De que valeu Me expulsar da sua vida Eu sei que não devo Mas não vou ligar Quando você me liga Aepia Aepia o corpo todo É uma onda diferente Alegria incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Meu sorriso se esconde Quando eu chamo não responde Coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez Pro resto da vida? Caramba! Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô nas suas mãos Não quero despedida Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez Pro resto da vida? Caramba! Será que a gente tem disposição De ver o outro com uma paixão? Vou confessar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Não quero despedida Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram algum volta pra mim Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi E que cuma eu te imperd manager Aqui eu te perdi Aqui eu não me Aqui eu não me Aqui eu não me Aqui eu não me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Arquearão-me, arquearão-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Arquearão-me, arquearão-me Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Arquearão-me, arquearão-me Dizendo ainda te amo Alguém sabe que eu te perdi Arquearão-me Arquearão-me, arquearão-me Você é que não te quero É que eu te quero o dobro, mas tenta imaginar Não sei mentir Seus olhos dizem mais que me amou Eu vejo que não tem saída Fico com você Fico com você Fico com você Eu não me separo de você Mulher Eu não me separo de você É chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso Vai eternizar Deixa Você já disse que me quer Pra toda vida Eteridade, quando está distante de mim Fica louca De saudade E a razão do seu viver Sou eu Está tudo bem, eu acredito Eu não tô tentando disso Só que eu tenho muito medo De me apaixonar Esse filme já passou Na minha vida E você tá me ajudando A superar Eu não quero ser um mal na sua vida Canta aí, vai! Deixa acontecer Eu não quero ver Você chorar Deixa que o amor Sem pouca gente Nosso caso Vai eternizar Deixa Você chorar Naturalmente 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 Você chorar Deixa que o amor Sem pouca gente Nosso caso Vai eternizar Se mal E pronto Que droga Esse amor é muito difícil Pra mim Então volta Então volta aí, quero te ver Então volta aí, amo você Então volta aí, então volta aí Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia eu fosse me arrepender Você tão linda assim, não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca pudesse Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vossilou, terminou e o culpado não fui eu Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vossilou, terminou, vai bebê Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis Vossilou pra alguém o que aconteceu comigo eu Não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Vossilou, terminou e o culpado não fui eu Mas chegou, acabou, 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 é hora de dizer adeus Vossilou, terminou e o culpado não fui eu Vossilou, terminou e o culpado não fui eu Mesmo assim você quis prazer O que aconteceu comigo eu Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Se eu morro da carne fatalmente Se você não chorou até aqui Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se meus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você eu já não sou Eu só queria que você fosse feliz Que outro consiga te fazer o que eu não fiz Mentira pura Que você tenha tudo aquilo que sonhou Que sonhou Mas vai embora Antes que a dor machuque mais meu coração Antes que eu morra me humilhando de paixão E me ajoelho te implorando pra ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender Pode esquecer Pode esquecer Mas vai embora Mas vai embora Vai embora Mas vai embora Vai embora Coração Coração E me ajoelho te implorando de paixão E me ajoelho te implorando pra ficar Ficar, 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 ficar Ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha De chorar pra abrir Pode esquecer Se quiser ser um vencedor Fique ligado Tem que provar que dera Alô, Berlim Alô, Alô Alô, Alô Alô, Alô E o Drega bateu Ninguém vai ganhar sem jogar Não dá pra esperar no sofá Na vida querer é poder Pra quem tá disposto a vencer Eu quero te ver chegar lá Quem sabe o que quer vai buscar E tudo de bom acontece Mas tem que provar que merece 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 Se a cabeça não penta o corpo padece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece É só desse jeito que a gente cresce Mostra aí que tu é brasileiro Que tem sangue de um povo guerreiro Que acredita na felicidade Apesar dessa realidade Meu partido é um movimento que só fortalece É por isso que eu digo de novo Tem que provar que merece 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 Se a cabeça não pensa o corpo padece Tem que provar que merece Tem que provar que merece É só desse jeito que a gente cresce Se Deus permite abrir os olhos Renovando a esperança Sinal que ainda é tempo e o sonho Não acabou Quem passa a tempestade de cabeça erguida Sempre alcança Vai envergar, não vai quebrar Mas vai ser merecedor Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Mostra aí que tu é brasileiro Que tem sangue de um povo guerreiro Que acredita na felicidade Apesar dessa realidade Meu partido é o samba Sou povo Um movimento que só fortalece É por isso que eu digo de novo Tem que provar que merece 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 Se a cabeça não pensa o corpo padece Tem que provar que merece Tem que provar que merece Tem que provar que merece É só desse jeito que a gente cresce Se Deus permite abrir os olhos Renovando a esperança Sinal que ainda é tempo e o sonho Não acabou Quem passa a tempestade de cabeça erguida Sempre alcança Vai envergar, não vai quebrar Mas pra ser merecedor Tem que provar que merece Tem que provar que merece Vem se a cabeça não pensa o corpo padece Tem que provar que merece Vem se, eu não sei Tem que provar que merece Vem se pode procurar Vem se da paz Vem se da paz Vem se drago Lá 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 ya oh 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 Lá 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 ya oh 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 Você que tá em casa também Tá pensando o quê Oh 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 Lá 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 ia oh 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 Vem se, eu não sei Andréie Guys here, gente pilares e Gilson Berling Tem que provar que merece Toda vez que eu penso em você Sinto uma coisa diferente Lembrei, lembrei, lembrei Toda vez que eu penso em você Vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado Esquece os livros todos do passado Tem como é que tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa logo ser seu Eduardo O resto é onde estiver quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria, sorria, sorria Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Eu quero ver você tão triste assim Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto te dizer Tô parado aqui pensando Onde é que anda você Balança Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Sou teu fã de carteirinha Tudo bem, seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei Falei nada Tantas vezes que eu te pedi Perdi nada E se pensa que a dona da verdade Não é nada E agora acha que é feliz Mas tá errado Pois quando a gente se ama É o show Parece que o amor da gente Recomeçou A cada dia ele aumenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou Mas de repente você me deixa só Aí então a cabeça dá um nó Assim que eu muda de assunto Porque a gente não tá junto Se lá são dois nós vamos Tumiral, tumiral, tumiral Tumiral, tumiral E só te ir Tumiral, 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 tumiral Tumiral, tumiral Tumiral, tumiral, tumiral Tumiral, tumiral, tumiral Tudo fica blue Quando o sol se põe pra lua Tumiral, 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 tumiral Acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor Só de cada amanhecer É o nosso amor Que me leva até você É o nosso amor É o nosso amor O desejo mais fiel É o nosso amor Gostoso com sabor de mel É o nosso amor Que me leva até o céu É o nosso amor Tudo fica blue Que felicidade, gente Que felicidade Oh my God Oh my God E lá, e lá, e lá, e lá E lá, e lá, e lá Você acabou a dimensão, vambora Por favor Não me olhe assim E se não for Vou viver só para mim Aliás, aliás Aliás Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz oferecer Só mais cito, só mais cito Tipaticamente O cuidado não vai Se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom sem querer Sem saber Como vai terminar Vamos lá! Onde a luz se desenhar Pode deixar Quando a solidão apertar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Que estarei por... Lá, 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 e 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 Lalaia, já que a gente tá em Lalaia Só que a gente tá em Lalaia, vambora aqui Lalaia, Lalaia, Lalaia Lalaia, Lalaia, Lalaia Lalaia, Lalaia, Lalaia Lalaia, 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 Lalaia Valeu, Deus, é o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo muda de vez Me diz onde eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será talvez que a minha ilusão Foi na tua coração Essa moça fazia feliz E o destino não quis Me ter como raiz De uma flor de liso E foi assim que eu fiz Nosso amor da poeira Poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou, morreu No pé que brotou Maria Em Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou, morreu No pé que brotou Maria Em Margarida nasceu Lalaia Mais uma Lalaia O que aconteceu com aquele sentimento Só pra mim Cadê aquele brilho no teu olhar No seu lugar Não deixa que o tempo apaga a nossa história Só fala Porque é nem tempo pra eu começar Júlio Júlio Vem Vem Numa só estrada É amor e não conto de fadas Eu nasci pra te amar Então vem Meu bebê Sem você eu fico no sufoco Senta aqui pra gente conversar Vem 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 Mudou pra nós Mudou pra nós Gente, só pra lembrar Que a única harmonia que tá tendo aqui sou eu Me desculpe aí por isso É só rapaziada aqui A gente se juntou pra tocar um churrasco É nóis Oh, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá É, vai lá Vai lá no cacique e sambar Não fique de marra, vem cá Não vê que essa onda Teu bagulho já vai navegar Voltar na partida Eu vou, que vou, que vou, que vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou É, vem cá O pudim sem coco não dá Já tô preparando jantar Vem pra sobremesa O uísque não pode faltar A mão sem cabelo é fundiatura Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu É, pois é Eu tô procurando o José Que pode me dar um qualquer Busquei na Bahia De olho no ácarajé Peguei o Paulinho lutando Eu, 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 eu 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 Eu, eu, eu Eu, 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 eu Mas eu fui no pagode Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a canja Sobrou pra mim O Gustavo da Laranja Sobrou pra mim Fui no pagode Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a canja Sobrou pra mim Sobrou pra mim O Maga Eu fui no pagode Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a canja Sobrou pra mim O Paulinho da Laranja Sobrou pra mim Falei que eu fui no pagode Acabou a comida Acabou a bebida Acabou a canja Sobrou pra mim Ramosinho da laranja Sobrou pra mim Fui no bagote, acabou a comida Acabou a bebida, acabou a canja Sobrou pra mim O bagaço da laranja Sobrou pra mim Sobrou, sobrou, sobrou Sobrou pra mim Sobrou pra mim Sobrou Bidipapara Que beleza! O bagote! Esse é o nosso bagote, tipo antigamente, né, meu velho? Gente, me perdoa aí, eu tocando o banjo, tá? Quem sabe, canta aí! Ai, bebê! Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu O amor nasceu E foi o fim pra nós dois Graças a Deus Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Nesse romance, esse amor Que pena que acabou Mas vou viver Vem, vem De novo essa E dessa vez Vou assentar Bem no coração E nunca mais vou errar Com ninguém com você Quero o prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Vou errar Com ninguém com você Quero o prazer Te amar É tempo de aprender Jornal Graças a Deus Ali me tocou Nossa cachorra luna Ela não tá comendo mais nada Vamos lá Olha A chuva caindo lá fora E a casa dela é só pra gente Será que pode melhorar? Pra melhorar E tá um chocolate Olha Tá tarde Você ir embora Não é melhor você ficar Te presto uma roupa minha Se bem que não vai precisar Olha nos meus olhos Lê a minha mente Vai que de repente a gente está Pensando igual No sofá da sala Eredesia surreal Aqui dentro Aqui dentro A bola Fora temporal A chuva tá indo lá fora E o tio Que era que sobra a gente Será que pode melhorar? Pra melhorar E tá um chocolate Olha Tá tarde Você ir embora Não é melhor você ficar Não é melhor você ficar Te presto uma roupa minha Não é melhor você ficar E a minha mente A gente está pensando Igual o Gorgi No sofá da sala Eredesia surreal Aqui dentro Amor Lá fora temporal Ela mexe comigo E o pior que não sabe Comentei com o Ramonzinho Minha outra metade Ela Caiu muito de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Que apenas me acompanhou Mas o meu sentimento mudou Eu não pude conter Ela mexe E o pior que não sabe Comentei com os amigos Minha outra metade Ela Caiu muito de amores por ela Tô a ponto de largar aquela Olha o pagode aí O pagode aí, vem Eu não pude conter E agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? O caminho tá sem traço Como é que eu vou morrer? Se esse moço é venenoso Se o Ramon é perigoso A partir de que eu faço? Nem quero saber Nem quero saber Olha, eu tô meio sem jeito Mas eu tô aqui Preciso te falar Eu não sei se é direito Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Alô, bateria! Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode, da luta não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de sol É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e manda a fé Manda essa tristeza embora Oba! Basta acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, oba! Basta acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Se na vida encontrar o sabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode, da luta nem pode correr Ah, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer Dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for o bem que plantar É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Olha a fama da mão Pega essa cabeça, mete o pé Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai ganhar Uma pausa, uma pausa Pega essa cabeça, vai gente Pega essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai ganhar Pega essa cabeça, mete o pé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai ganhar Pega essa cabeça, mete o pé Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Nos braços do fogo, meu povo! Manda essa tristeza embora E aí Manda essa tristeza miał E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí